Não tem dúvida Zero Soro-soro 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 Bleach Brave Souls Fala galera Ziegfeld aqui, é claro Na área A área do nosso Bleach Brave Souls Com a voz do Baraghan Porque é exatamente dele e do Stark Que vamos falar hoje Com esse novo Summons Que chega em Bleach Brave Souls Trazendo talvez uma novidade E até um possível estilo novo de Summons Vamos entrar, vamos trocar ideia E partiu! É galera, o negócio aqui tá bravo né Então agora o Summons que tá rodando aí Além da nova Season da Arena É o do Jushiro né galera Quem quiser Summonar nele Que pra mim era o melhor daquele Gacha Vale bem a pena Nós temos aí a New Ressurrections também Com três personagens Tag Team né Que deram uma melhoradinha neles ali né galera Então a Hetsu, esses daqui já eram até fortes tá? Mas a Hetsu Ela ganhou aqui Strong Attack Recharge 10 né Mais o Frenzy mais um Não lembro se ela já tinha né Ganhou algumas outras coisinhas E aqui pegou as Paradas de Arena né Que todo mundo recebeu Ela até que ficou ok Que ela já era boinha Esse Jushiro Mano, acho que eu nunca usei ele pra quase nada Mas por causa desse Last Ditch aqui Eu acho que ele já serviria Pra brincar Não sei Mas não serve galera É a Tenable né Se fosse Soul Trade normal né Acho que não funciona muito E o Shoujirou o Tag Team Né Ele era meio mais ou menos também ó Frenzyzinha Esse aqui é um personagem até que dá pra usar né Se você for ver aí né ó Olhando pelo tanto de SP que ele tem ali né Tá bem no padrãozinho de personagem É Dos Antigo bom né Antigo que até faz alguma coisa né Mas Não vai servir de muita coisa não Mas de qualquer forma galera O que a gente tem que ver É exatamente O Summons Rueco Mundo galera Trazendo o Summons Rampage Com dois personagens Barragan e Stark Nas suas formas Não é mais Tranquilas Exatamente galera Então Essas versões aqui Já trazem uma novidade né Que é mesmo Eu acho que é o mesmo sistema galera Que qualquer outro tá vindo por aí né Mas O nome do Summons Pelo fato de ser Rueco Mundo Isso significa Que todos os personagens do Rueco Mundo Acredito que até Gin Towson Até o próprio Aizen Pode vir numa versão Rueco Mundo Né Ou sei lá galera Mas De qualquer forma Todos os espadas Devem vir aqui Num remakezinho aí pro game Então a gente pode esperar De tudo um pouco né E eu achava Que esses personagens Iriam vir tipo Na arena né Então O Summons da arena é um Agora o Rueco Mundo é outro E a gente tava tendo lá também O Summons Né Que era o nome Aquele que é o remakezão Que trouxe os personagens Padrãozinho do jogo né Mas Eu sinceramente Acho que Os caras tão Repescando muito personagens E criando Summons novo né Eu achava que É o First Battle né galera O First Battle Eu achei que iria trazer Esses personagens Aqui também Mas eu acho que O First Battle É voltado pra Aquela batalha Mais antiga mesmo né Essa daqui Já é um pouquinho mais nova Não sei dizer Mas De qualquer forma No dia 16 até o dia 27 Nós temos aí Essa novidade né galera Então Esse primeiro Gat Aqui galera Ele vem né Trazendo além dos dois personagens Tem uns outros pra gente ver Então O Stark Ele é melee ataque né No melee normal ataque Com a nova skill É inata Lacerate 100% Então ele não toma Lacerate E ele tem uma nova skill Aqui que é o Team Party Pra Strong Attack Damage 20% Pra Heart Atributo Arranca Que eu Fiquei realmente Ué Ué Ele não é um melee normal attacker? E aí ele ganha Strong Attack Damage Strong Attack Damage Ué Mas vamos lá Ataque dele é 7-1-1 Ele arranca barra espada roxo né O Killer dele é Squadron 0 galera E ele tem Damage Take em 20 Ele não toma Lacerate Não toma Paralise né O Bruiser dele é 60% Além do Flurry e Poise Então Flurry, Poise, Bruiser Ele vai bater muito Muito, muito mesmo Aí com normal ataque né galera Só que ele tem um Berserk 50 Junto com esse Strong Attack aqui Então ele tem 70% de Strong Attack Sendo um negócio bem forte né E ele tem um Sprinter mais 2 galera Pra ser rápido né Ser ágil Até então Increase Mind Droplets 17 Então ele é mais um personagem de Droplets aí E aqui mano Já não Assim Um personagem completamente estranho galera Eu não sei qual que era a intenção desses caras com Stark Na Arena Ele tem Strong Attack 13 mais focos Strong Attack 10% Strong Attack 20 mano Por que velho? Será que ele é tão bom assim com Strong Attack e NAD? Muito estranho Flurry e Poise E não tem Sei lá Um Guard Break Alguma coisa Pra ficar Realmente incrível galera Acho que ele ficou meio meta Ligado Sei lá Enfim E aqui a gente tem o Gameplay do Stark né galera Realmente eu achei um personagem muito estranho mano Eu acho que até Será que eles erraram nessa parada de De Strong Attack e vão mudar depois? Mas não né Aqui ó Até o cara fala no vídeo ó Quer ver? Paralise Duration As vezes que o Iná tá lá Ele tem Team Party Heart Strong Attack Damage mano E Poise Tá ligado? É doideira Definitivamente o Heart Atributo arranca Mano sei lá galera Enfim Vamos pra action dele Golpe básico dele galera Ele é um personagem NAD É padrãozinho Tá ligado? Não achei nada de especial Mas pelo menos assim Area ok Velocidade boa Strong Attack 1 Só bate pra frente E é isso né Olha Muito limpo assim né galera Golpe 2 É legal Porque é o cero que sai do pescoço dele ali Muito da hora galera Boa Né? É bem rápido Bem conciso né Golpe 3 A base dele é bem legal É bem bonito né Dá um... Ele some e aparece batendo É legal pra caramba E é claro O Ultimate Mano muito doido cara Legal galera Legal né E destruiu uma casinha ali né Então o Sumosu Ecomundo É feito pros caras virem aqui e destruir casa Porque vocês vão ver a do Baragan também mano Galera Sério Ele não faz nada nos golpes dele Ele não dá nenhum efeito Ele não tem nada de especial Tá parecendo quase um personagem da arena assim Meio pra arena Que não tem coisas pra arena também Eu sei lá Achei bem Mé né Né? O Baragan É o melee Strong Attack Né? Então todos os danos dele Dá Wiking pelo menos Porque é o Baragan né Arrancar barra espada 815 de SP 646 de ataque Com killer de espada né O Baragan tem o killer de espada Com Strong Attack Em charge 12 E na skill inata Wiking Endurance Não toma Wiking né Ele vem com Frenzy é claro né galera Wicked Defense Berserk 20 Bruiser 20 Debilitator Sprinter mais um E ele vem com melee damage mais 10% E mais 20 Mais 30% em guild quests Ué Ué O cara não é de Strong? Aí ele é de Strong Eu não sei mano Eu não sei Ganha melee damage Até então Eu acho que esse melee damage aqui galera Mais 10 ou 30% né Eu acho que até serve pras skills dele Essa é a minha dúvida Porque como ele é um melee Strong Attack Então os Strong Attack dele Acho que já vai ganhar esse 10 ou 30% Em guild quests E realmente olhando pelo killer dele E a força dele galera Ele sim vai ser um personagem agora mais útil Talvez ali do que o Stark Na guild quest mesmo Tá ligado? Então eu acho que já tá pelo menos ok o Barragan né Já contrário ao Stark Que eu não gostei quase nada né Só a beleza do Stark Esse cara não faz um Stark top Mas vamos aqui ó Então vamos de Barragan aí galera Olha que da hora mano Cara o Stark eu gosto muito Mas o Barragan Ele tem um estilo galera Que a gente nunca tinha visto ainda desse jeito aqui no BBS Cara Isso eu gostei pra caramba Porque finalmente Eu já tinha até falado disso mano Falta ver um Barragan normal Com machadão na mão né E na versão Véinho né mano Véinho dos Rarankar Dos espada né galera Bem legal Ele é a cara realmente do rei mano Ele tem até a coroa e tudo ali também Muito legal né Mas vamos ver ele em ação Então o normal ataque dele é bem mais bonito já né galera Ele dá umas machadadas e depois ele quebra o chão ali né Rrrr Né Bem legal O golpe 1 dele galera Bem conciso também bem bom Lembra até o outro Barragan mais antigo né O golpe 2 também né Lembra o outro Barragan amarelo né Ó que louco galera Ele taca e dá o danão pra frente né Agora o golpe 3 ficou bonito mano Olha isso galera Ele traz os frashions dele né Todos eles pulam na tela Muito louco Mano ele que estourou o prédio também galera Que isso mano Por que que os cara vieram pra destruir os prédio mano Os prédio não fez nada ô Barragan Stark Os cara pega o top 1 e o top 2 dos espada galera E bota pra lutar contra prédio Pelo menos eles deram um pau nos prédios né mano Ai ai Bom Aqui tá falando Hidden Version né Então esse Hidden Version galera É o nome do estilo dos personagens E como eu acredito que esse gacha aqui vai ser um gacha bem padrão galera Esses personagens devem estar entrando em um gacha premium né galera Então eles vão vir aí em qualquer coisa acredito eu né Então não é um gacha que você obrigatoriamente tem que jogar Porque se não jogar você vai perder Não Bem provável esses personagens podem vir pra você em tickets né Por mais que o gacha deles aqui os features Tá trazendo muita gente especial né Então um normal aqui só né Junto com eles pra dar 3 aí né Esse Grimo Joe Ele veio no Summons que eu não lembro se era o Ecomuno também Agora eu fiquei até na dúvida Ou é Freak Battle Não lembro galera Mas esse Grimo Joe segue o mesmo padrão dos outros dois aqui E aqui a gente tem vários personagens tudo especiais aí né De gachas festivos E mano tem muita coisa boa galera Tem muito char legal aqui pra pegar Então esse gacha ele é meio interessante Porque você vai ter personagens festivos aqui pra pegar né Então essa Yoruit eu não lembro se é boa ou não Mas eu acho que é aquela Mano eu não lembro qual que era essa aqui Mas enfim É legal essa mina aqui Apache mais ou menos Essa Unohan é boazinha A... Como é que é o nome? Lilinet né Bem boa até E esse guinha a galera falou que é pelo menos ok Então colocando esses outros 3 aqui Que eu acredito que são prêmios galera Até que tem um gacha ok pra se jogar Além de ser 4.5 né Com 1.5 Então 6% de chance de brilhar Jogar com certeza esses dois primeiros aqui Eu irei Agora até o garantido Aí você tem que avaliar muito bem né Então galera a gente tem agora né Esse gacha o Redux né Redux né Redux version Cadê? Essas Impact Alternative Tail né Que é o que veio E aqui ó Tá vendo? Shed, First Battle Nele é o First Battle Noitra, First Battle Então tem muitos First Battle aqui galera Olha aí Tá vendo? Eu achei que eles viriam o First Battle Mas eles veio o Eco Mundo né Ó o Kyora, Ishigo O Byakui aqui já acabou né Então Ó o Grimo Joe, First Battle também Que é aquele que tá ali né Eu achava que eles iriam vir Como o First Battle né galera Que tava vindo aí né Esses Redux doido aí também Poderia ser Não sei né Mas o Eco Mundo Acho que é a primeira vez mesmo Que veio né Então Esse é um novo estilo Aí eu pergunto Será que Vão vir Talvez Summons O Eco Mundo Ainda até dos personagens Que já veio em First Battle Eu não sei Mas esse é o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece o like Que a gente se vê Valeu, falou e até Fui!